Música Jurista Suzeira, governo, label apresenta candidato único para o Comissário da Comissão Anticorrupção na CAC. Jurista Júlio Crispim, russo para o governo, autonomeia o candidato comissário da CAC, que se submete ao Parlamento Nacional para realizar a eleição. Então, agora, se o Comissário da CAC lidera a instituição referente. Júlio Crispim, russo para a instituição, agora, se o Comissário da CAC lidera a instituição referente a eleição. Então, se o Comissário da CAC lidera a instituição, o governo mínimo tem que apresentar a eleição, mas não é tudo. Antes de ir ao mandato o oitavo governo constitucional, nomeia o ex-procurador-geral da República, José da Costa Semenes, para o comissário CAC, a do troca, Sérgio Orneim. Mas já foi no Parlamento Nacional, leitando consenso sobre a bancada parlamentar, onde ela consegue realizar a eleição em lorão. Adere-te a CAC, bem-vindo a CAC. Tchau, men.